A nave vai levantado, mesmo sabendo que o mundo anda sem você A nave vai levantado, mesmo não dizendo a mim pra onde vem o quê A nave vai levantado, mesmo sabendo que o mundo anda sem você A nave vai levantado, mesmo sabendo que o mundo anda sem você A nave vai levantado, mesmo sabendo que o mundo anda sem você A noite vai levantar, oh Mesmo sabendo que o mundo anda sem você A noite vai levantar, oh E o vento é da praia, não dá pra ter vindo De manhã, de noite, de arruídeos Seremos que nem somos você, quem sou eu A noite vai levantar, oh Ventura vai, ventura vem Essa pele já me enganou Ano com deporado, é ventura vem E sobra a mitreira, chega o bandido O vento é da praia, não dá pra ter vindo De manhã, de arruídeos Seremos que nem somos você, quem sou eu A noite vai levantar, oh Mesmo quando você não lembra onde vem porquê A noite vai levantar, oh E o sabendo que o mundo anda sem você A noite vai levantar, oh Já me enganou, é ventura vem Já me enganou, é ventura vem A CIDADE NO BRASIL